É a nova geração da putaria, tá ligado não? Se eu tô com bola ela pede, se eu tô com lança ela pede Quem elas são? Quem elas são? As piranha da 17, se eu tô com bola ela pede Se eu tô com lança ela pede Quem elas são? Quem elas são? As piranha da 17, quem elas são? Quem elas são? As piranha da 17 Com a bunda tu sobe, tu desce Filha da puta piriguete Vai com a bunda no chão e estremece Piriguete Quem elas são? Quem elas são? Tá ligado né porra Quem elas são? Quem elas são? As piranha da 17 Se eu tô com bola ela pede, se eu tô com lança ela pede Quem elas são? Quem elas são? As piranha da 17 Se eu tô com bola ela pede, se eu tô com lança ela pede Quem elas são? Quem elas são? As piranha da 17 Quem elas são? Quem elas são? As piranha da 17 Com a bunda tu sobe, tu desce Filha da puta piriguete Vai com a bunda no chão e estremece Piriguete Quem elas são? Quem elas são? Tá ligado né porra Quem elas são? As piranha da 17 Esse é o DJ Alvin O comilão da MPC Hehehe Hehehe Go! Tchau, tchau.